A cerimônia de outorga do título de professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo ao ilustre professor, doutor Otávio Iani. Para compor a mesa dos trabalhos, convidando o excelentíssimo senhor, professor doutor Jacques Markovitch, pró-reitor de Cultura e Extensão Universitária, representando neste ato o excelentíssimo senhor, professor doutor Flávio Fava de Moraes, magnífico reitor da Universidade de São Paulo. Excelentíssimo senhor, professor doutor João Batista Borges Pereira, diretor e presidente da Congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Professor doutor Cedir Ano, chefe do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Senhora Ana Maria Coelho de Campos, assistente acadêmica da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Registramos e agradecemos a presença da senhora Eleni Ianni, esposa do professor doutor Otávio Ianni. Professor doutor Eduardo de Oliveira França, professor emérito da Faculdade. Professor doutor Jorge Nagli, ex-reitor da Unesp. Professor doutor Adilson Avanzo de Abreu, diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia e docente desta faculdade. Professor doutor Ernest Wolfgang Hamburger, coordenador da Estação Ciência da Universidade de São Paulo. Professor doutor José Bueno Conte, chefe do Departamento de Geografia e decano da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Professor doutor Didi Augusto Neto, docente da Faculdade de Direito da PUC São Paulo. Professor doutor Adilson Avanzo de Abreu, irmão do nosso homenageado. Professor doutor Adilson Avanzo de Abreu, professor doutor Otaviani. Senhora Cíntia Batista Gonçalves, sobrinha do homenageado. Ana Ianni Ubinati, neta do homenageado. Senhora e senhora Valdemar Batistella, parentes do professor Otaviano. Composta a mesa dos trabalhos. Inicialmente com a palavra, professor doutor Jacques Markovic, pró-reitor de Cultura e Extensão Universitária, que neste ato representa o magnífico reitor, professor doutor Flávio Fava de Moraes, para a abertura desta cerimônia. Na condição de representante do professor Flávio Fava de Moraes, o professor da Universidade de São Paulo, que está ao centro do país, tenho a enorme satisfação, nesta tarde de hoje, uma tarde de festa, uma tarde de homenagem à sabedoria, à prioridade, à solidariedade e à competência, e eu declaro aberta esta sessão. A seguir, com a palavra, professor doutor João Batista Borges Pereira, diretor e presidente da Congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Boa tarde a todos, que são os senhores visitantes, os nossos colegas, e todos aqueles que vieram aqui, conosco, homenajado com o professor Otávio de Moraes. E, em seguida, eu convido o professor Oliveira França, do Eduardo Oliveira França, que é nosso professor Amérito, juntamente com o professor Cedirano, que é chefe do Departamento de Sociologia, para acompanharem o professor Otávio de Moraes, que é o professor Otávio de Moraes. O professor Oliveira França, do professor Eduardo, Acompanhado. Obrigado. 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 Dando sequência a esta cerimônia, convidamos a senhora Ana Maria Coelho Silva de Campos, assistente acadêmica da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, para a leitura do termo oficial de outorga do título. Termo de concessão do título de professor Amérito ao professor doutor Otávio Iano. A Congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, em sessão de 26 de junho de 1997, considerando os elevados méritos e os relevantes serviços prestados pelo professor doutor Otávio Iano, resolveu otorgar-lhe o título de professor Amérito desta faculdade. Nesta data, em sessão solene, o senhor diretor e presidente da Congregação, professor doutor João Batista Borges Pereira, fará a entrega ao homenageado do diploma alusivo ao referido título. Após a abertura da cerimônia, saudará o professor doutor Otávio Iano, em nome da Congregação, o professor doutor Cedir Iano, chefe do departamento de Sociologia. E para constar, eu, Ana Maria Coelho Silva de Campos, assistente técnica de direção para assuntos acadêmicos, lá para o presente termo, que será assinado pelo presidente da sessão, pelo senhor diretor, pelo homenageado e pelas demais autoridades presentes. São Paulo, 30 de outubro de 1997. Solicitamos a senhora Ana Maria Coelho Silva de Campos que proceda à assinatura do termo oficial de otorga do título. Atenção para associação 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 para asso Obrigado. Para saudar o homenageado, convidamos para fazer uso da palavra o professor Dr. Cedirano. Obrigado. A saudação que dirijo ao incomparável e grande mestre Otávio Hermes, em nome da congregação e por indicação do Conselho Departamental de Sociologia, nesta cerimônia de outorga de título de professor Emérico, preveste-se para mim de múltiplos significados racionais, profissionais, éticos e afetistas. Conduzido pela mão invisível do destino, e não do mercado, e por circunstâncias da minha militância política, tornei-me um leitor assílio da revista brasileira, que apresentava, nas suas edições, artigos e ensaios sobre a realidade brasileira, abordando-a de várias perspectivas da ciência do mundo. Ao me preparar para o exame vestibular de ingresso ao curso de Ciências Sociais de 1960, encontrei nesta preciosa revista um ensaio histórico-sociológico sobre fatores humanos da industrialização no Brasil, que analisava a questão da abolição e a formação dos trabalhadores livres, realçando a articulação entre a entrada de imigrantes e a constituição do capitalismo e da sociedade moderna no Brasil. Três anos depois, este artigo apareceu como capítulo do livro Industrialização e Desenvolvimento Social no Brasil, onde deparei com ensaios que já conhecia como aluno colegial. Portanto, Otávio Iani tornou-se meu grande mestre, antes de conhecê-lo na Universidade de São Paulo, na virada dos anos 50. Anos estes, críticos, demarcados pelo traumático suicídio nacional de ciência de Vargas, documentado pela Carta de Estamento em Defesa dos Recursos Naturais Brasileiros, simbolizados pelo petróleo. Li e relí os artigos de ensaio de Iani sobre a industrialização e a formação da sociedade moderna no Brasil, quis a fortuna e o derrubo do destino que, ao prestar o exame oral de História do Brasil, fosse sorteado o seguinte ponto para exposição à banca examinadora, fatores de sofrimento econômico da industrialização no Brasil. Ao terminar a minha exposição, a professora Célia Guilherme Santos me perguntou onde tinha lido sobre o assunto, disse que havia sido na administração de início em um ensaio de Otávio Iani. Para minha surpresa, imediatamente, a professora Célia me apresentou ao então presidente da banca, o professor Otávio Iani. Creio que esta circunstância ilumina a trajetória de todos os discípulos de uma forma decisiva, encontrando nele o marco padrão do incomparável mestre, seriedade, simplicidade, extremo profissionalismo, afetividade singela, vontade de saber ilimitado, paixão, ética e responsabilidade metódica como professor em sala de aula. As aulas do mestre Iani, de mestre de técnico de pesquisa e de sociologia do desenvolvimento, continham proposição, desenvolvimento e conclusão. Eram metodicamente preparadas, com inúmeras citações teóricas e empíricas, analíticas e criticamente expostas. Havia na fina tessitura teórica e metodológica uma marcante neutralidade axiológica e, ao mesmo tempo, paradoxalmente, uma adesão apaixonada pelo saber dos clássicos da sociologia, como Durkheim, Weber e Marx, transmitindo um modelo de reflexão para análise da formação das sociedades modernas e, dentro delas, do capitalismo, o professor Iani possuía um discreto carisma e, creio eu, depositava nos discípulos as certezas que realizariam obras inovadoras no campo da sociologia. Diante de tão incentivo, os alunos procuraram incorporar em seus desenvolvimentos intelectuais a paixão, a responsabilidade, o método e a disciplina do grande mestre. O professor Iani se metamorfoseava no mensageiro desta fortuna e deste destino para todos os alunos que assumiram a missão, como invocação e como chamamento a realização de cursos de graduação e pós-graduação de sociologia. O ano de 1961 marca o meu ingresso na universidade e o meu encontro com o professor Otávio Iani. Em outubro daquele ano, Iani tornou-se um doutor em ciências, defendendo a tese sobre o negro na sociedade de castas, publicado no ano seguinte, com o título de As Metamorfoses do Escravo, encontra-se nela uma construção tecnológica, teórica e empírica, magistral, a formação e a transformação da sociedade brasileira estruturada em forma de casta para a estrutura de classes, movendo-se dentro delas, negros e mulatos, índios e brancos como atores sociais que se transformam. Alguns deles metamorfoseando-se do status de escravos para de homens livres. Estes homens livres tornaram-se uma categoria social excluída, à deriva do mercado de trabalho, bombardeados pela ideologia racial de Franco, adotando uma ideologia na qual eles mesmos se desqualificam, colocando-se em uma relação de exclusão e subordinação. Esta obra foi um marco na análise das relações raciais no Brasil, ao utilizar pela primeira vez o materialismo histórico, uma opção metropológica que nunca correspondia ao modo domínico de fazer sociologia no mundo. Tal obra representou uma ruptura epistemológica em relação à análise estrutural e funcionalista, buscando grandes interpretações macroestruturais históricas, articulando-as com as análises mais finas do nível microsocial. Desta forma, transformou-se em uma obra de referência nacional e internacional. A questão racial, como uma questão nacional no passado e no presente, já tinha sido abordada por Dardo Iane, em sua dissertação de mestrado, defendida em 1957, onde a raça e mobilidade social é analisada através da ideologia racial do branco e do negro e do lato, na qual estes últimos elaboram uma ideologia de compromisso, visando integração e ascensão social em contraposição à ideologia do branco, e justifica a exclusão social deles. Estas e outras questões problemáticas, sempre presentes como grandes dilemas da realidade brasileira, foram retomadas no livro Raças e Clases Sociais do Brasil, publicado em 1966, no livro Escravidão e Racismo, de 1978. As polêmicas analíticas giram em torno da questão do preconceito de classe e corpo, preconceito de classe, classe, racismo, ideologia da democracia racial, consciência de classe, consciência possível, sociedade de classe, e formação da sociedade moderna no Brasil. O mestre Iane escreveu também obras acadêmicas inovadoras e fundamentais sobre o Estado, lutas sociais e cidadania no Brasil e na América Latina. A tese do Estado e do Desenvolvimento Econômico do Brasil, defendida em concurso realizado em dezembro de 1964, além de proporcionar o título de professor Lino Docente, inaugura uma linha de investigação extremamente profita no campo da sociologia política. Nesse trabalho acadêmico, Iane conceitua o Estado como uma instituição fundamental do sistema global, estando ele na base e na curva do sistema de proteção e dominação. Para o nosso homenageado, o Estado não é apenas um organismo de mediação entre as classes e de preservação do predomínio de uma classe sobre as outras, mas também um agente fundamental do processo produtivo. As reflexões de Iane sobre o Estado e os vários segmentos que compõem a sociedade civil colocam em cena, em seus diversos momentos históricos, o escravo, o escravo, o mulato, o mestiço, o branco de várias matizes, o imigrante, o operário, o camponês, o mineiro, o índio, militar, empresários, generais, tecnocratas, etc. Estes personagens estão presentes e atuantes, mobilizando-se nos foros da sociedade civil, nos vários espaços rurais e urbanos, em formas de movimentos e lutas sociais, visando a conquista de uma cidadania que os conduzam ao acesso aos direitos sociais, políticos e culturais. Quase duas dezenas de livros escritos abordam estas questões nos quadros teóricos da desagregação da estrutura de casta e de estamento, a formação das solidariedades nacionais transneiras e latino-americanas de classes, com o processo de racionalização, modernização e a construção do capitalismo moderno. Entre estas obras mencionadas, O Colapso do Populismo no Brasil, de 1968, traduzido para espanhol, italiano e inglês, Estado e Planejamento Econômico no Brasil, publicado em 71 e traduzido para espanhol, Imperialismo e Cultura pela Violência em América Latina, publicado no México em 1971 e hoje em sua décima primeira edição, Imperialismo na América Latina, de 1974, Formação do Estado Populista na América Latina, em 1975 e publicado em espanhol, O Ciclo da Revolução Bruguesa, de 1985, A Ideia do Brasil Moderno, em 1992, O Labirinto Latino-Americano, em 1993. Em quase todos os estudos realizados pelo grande mestre Otávio Iano, a questão do poder, das lutas e movimentos sociais, e, portanto, da democracia, tem como uma das alternativas do socialismo, estando ele preocupado em salientar a questão da cidadania do Brasil e dos países latino-americanos ao longo de sua história. As análises realizadas revelam uma sólida e impecável formação de uma escola, mostrando um refinado domínio metodológico, enlaçando em seus estudos paixão de humanidade, as quais demonstram uma profunda acuidade técnica e científica no deslindamento da complexa realidade social, econômica e política da América Latina e Caribe, colocando-se sempre ao lado dos atores sociais que empreenderam lutas e movimentos sociais que acalemam os sonhos e as utopias de uma democracia real, onde a cidadania adquire uma nova realidade de multiplicidade de significados e valores. Com o término da Guerra Fria, com o advento da Terceira Revolução Industrial, resultando em um processo de urbanização, o mundo sofre uma ruptura histórica. Esta ruptura, o entendimento do mestre Irme, que constitui o urbanismo, revela-se simultaneamente como uma ruptura epistemológica, abalando tanto os quadros sociais quanto os quadros mentais de referência. Abalam-se também, nas palavras do professor Irme, os significados e as conotações do tempo e espaço, da geografia e história, do passado e presente, da biografia e memória, da identidade e alteridade do Ocidente e Oriente. Prosseguindo, ele diz que com a globalização e com o acelerado desenvolvimento dos meios de comunicação, são gerados desafios para as ciências sociais. Tais desafios alteram o mundo agrário, o mundo urbano e as metrópoles, o conceito de Estado-nação, Estado-nacional, trabalho, capital, raças e classes, pondendo com estes conceitos, sistematiza os novos, colocando na atualidade mundial as questões sobre as economias mundo e internacionalização do capital, a interdependência das nações, a ocidentalização do mundo, a aldeia global, a racionalização do mundo, a dialética da globalização, a modernidade do mundo e a sociologia da globalização. sensível a estas transformações de ruptura estrutural, Otávio Iani altera metodológica e teoricamente o sobrieto de estudo. A publicação do ensaio decisivo e inovador Sociedade Global, em 1992, já em sua quinta edição, exposta as linhas centrais do fenômeno da globalização e a instituição societária, iniciando-se sua ruptura estrutural e histoneológica. Procede, em 1995, com a publicação de sua magistral obra de sistematização de neurológica, teorias da globalização, também, hoje, em sua quarta edição. Demonstrando a fertilidade e sua produtividade e sua coragem acadêmica, em 1996, publica a notável A Era do Globalismo, hoje, em segunda edição, na qual aplica os conceitos fundamentais desenvolvidos na obra anterior. Estas obras revelam o extraordinário vigor intelectual, espírito de disciplina e a mentalidade aberta para analisar os acontecimentos do passado e do presente, com extrema criatividade teórica e espírito de renovação teórica. é Otávio Iani, juntamente com Florestan Fernandes, fundador da Escola Sociológica de São Paulo, e Fernando Henrique Cardoso, o construtor da Sociologia Acadêmica no Brasil. Acredito que os seus discípulos são conduzidos pela mão invisível e visível do grande e incomparável mestre e professor Otávio Iani, onde eles encontram afetividade, notável sensibilidade de saber acadêmico, ética inquebrantável, rige o profissionalismo, é, acima de tudo, o professor dotado de carisma, paixão e trabalho. A Eni, além do saber acadêmico sistemático, humanística, um mistério que atrai uma multiplicidade de discípulos e admiramentos, é o professor Emérico Em sequência, convidamos o professor doutor João Batista Borges Pereira, diretor e presidente da congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, para entrega do diploma ao professor doutor Otávio Iani. Eu queria convidar o senhor Jacques Marconite, o arreitor de extensão e a cultura, representando aqui o matrimônio que vai por é a reta do estudo para entrega do governo do senhor do senhor Obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o professor doutor Otaviani, professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Obrigado. Para mim é uma honra receber esta homenagem da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Bom dia, esta é a faculdade na qual tive a oportunidade de desenvolver a minha formação como professor e pesquisador. Aqui os meus professores sintetizavam muito do que havia de melhor no âmbito das ciências sociais, compreendendo autores e teorias, obras fundamentais e problemas cruciais. Foi a partir dessa formação que pude desenvolver o meu trabalho de professor, pesquisador e autor, procurando dar continuidade ao que aprendi e buscando preservar e desenvolver o compromisso fundamental com a universidade, a universidade como um lugar da universalidade. Acredito que esta é uma ocasião propícia para homenagearmos a memória e as realizações dos professores Roger Bastide e Florestan Fernandes, entre outras figuras notáveis da história desta faculdade. Bastide e Florestan simbolizam dois estilos de trabalho intelectual, compreendendo a docência, a pesquisa e a narração. Seus escritos tornaram-se referência indispensável para as gerações sucessivas e para todos os que se empenham no desenvolvimento da teoria social. Assinalam dois estilos de pensar a realidade e imaginar a emancipação de indivíduos e coletividades. Sim, o que está em causa é a universidade. Mais uma vez, cabe repensar a universidade. Esta é uma época em que a universidade em geral está sendo desafiada para enfrentar principalmente três desafios. Primeiro, está sendo pressionada para ajustar-se ao mercado, ao economicismo, à produtividade mercantil, ao etos tecnocrático imposto sobre todas as formas pelo neoliberalismo. Os requisitos da produtividade e da qualidade total estão sendo impostos à universidade como se esta fosse ou devesse transformar-se em uma fábrica de mercadorias. Segundo, a universidade está sendo desafiada a preservar e a desenvolver o seu compromisso com a pesquisa original e o diálogo aberto com as mais diferentes correntes de pensamento. Além da formação de profissionais técnicos, professores e pesquisadores, pode contribuir para o desenvolvimento das ciências, da filosofia e das artes. É assim que pode preservar e enriquecer o etos humanístico, que continua a ser a sua essência. Em terceiro lugar, por fim, a universidade está sendo desafiada a abrir-se para a universalidade, inclusive no sentido histórico, social, cultural. e várias das suas implicações. Mais do que nunca, cabe reconhecer que as transformações que estão ocorrendo no mundo, nesta altura do século XX, abrem novos desafios e novas perspectivas para o ensino e a pesquisa. Mais do que nunca, os dilemas e os horizontes das ciências sociais criam novas condições para que a universidade se desenvolva como um lugar fundamental do etos humanístico. Estes são os desafios e os horizontes diante dos quais tenho procurado situar o meu trabalho nos últimos tempos. Como professor e pesquisador, estou empenhado em colaborar para a reflexão sobre alguns aspectos da realidade social contemporânea. Numa época em que se intensificam e generalizam os processos e as estruturas que constituem a mundialização, cabe colaborar para que a universidade desenvolva ainda mais a sua universalidade. Penso eu que estou empenhado nesta direção, neste projeto, que é colaborar com a universidade em sentido estrito e em sentido lato, para que a universidade mantenha e desenvolva um etos humanístico, sem prejuízo de outros compromissos, mas se abra em escala crescente aos dilemas e aos desafios do mundo contemporâneo. Nesse sentido é que tenho me dedicado, nos últimos trabalhos, a colaborar para que uns e outros pensem, critiquem, debatam os problemas que estão desafiando os indivíduos e as coletividades, as nações e as nacionalidades no mundo contemporâneo. Estou convencido de que estamos vivendo uma época extremamente problemática, para muitos uma época aflitiva, uma época que está provocando a uns e outros em todo o mundo sobre o que vai acontecer, o que está acontecendo. Por que aquilo que parecia estável, estabelecido, mais ou menos explicado, de repente se torna problemático, indefinido e, mais do que isso, porque uns e outros começam a se afligir com as modificações que estão ocorrendo no mapa do mundo, no sentido próprio, literal e no sentido figurado. As linhas que demarcam as fronteiras, os territórios, as convicções estabelecidas, as explicações que pareciam mais do que cristalizadas, tudo isso parece que está em debate. Eu sinto que é um desafio fascinante para nós, por exemplo, nas ciências sociais, darmos conta desse desafio e enfrentarmos esse desafio num plano tanto científico como no plano da vivência e reconhecer que, em lugar de vivermos, como parece, numa época extremamente problemática, aflitiva, assustadora, que, simultaneamente, sem prejuízo de que a época seja aflitiva, problemática, assustadora, vivemos numa época fascinante, vivemos numa época que abre novos horizontes, vivemos num contexto, pensando o local, o nacional e o mundial, num contexto em que se abrem, simultaneamente, também se abrem novas possibilidades, não só de existência, de descortínio, de vivência, mas também de pensamento, de criação, de recriação, de reinvenção, de resgate de contribuições passadas, mas num novo horizonte. Sim, vivemos uma espécie de ruptura histórica, vivemos um quadro problemático em que se abalaram e continuam a abalar-se as bases sociais e mentais da nossa existência, as nossas referências sociais e mentais estão inegavelmente abaladas. Esse quadro, ao mesmo tempo que é aflitivo, é fascinante e implica que nós estamos vivendo uma época que é, guardadas as devidas proporções, uma época semelhante à da Revolução Industrial Inglesa e Revolução Francesa, uma época de uma ruptura excepcional no âmbito mundial. E, talvez, com outros olhos e num outro significado, se pode dizer que vivemos uma época que corresponde também a uma ruptura semelhante ao que ocorre nos tempos do Renascimento, nos tempos da emergência do mercantilismo, na época em que se realizam descobrimentos e conquistas em várias partes do mundo, provocando desafios para o pensamento, para a filosofia, para a ciência e para as artes. O que houve na época do Renascimento e do mercantilismo? O que houve na época da Revolução Industrial e da Revolução Francesa em termos de ruptura histórica? E, creio que estamos assistindo neste fim de século. Tanto é evidente para uns e outros, mas, ao mesmo tempo que isto significa aflições, tanto é evidente que estamos em face de uma ruptura que já está se tornando fácil dizer que o século XXI já começou, que o século XX praticamente termina com o fim da Guerra Fria, termina com uma série de acontecimentos que assinalam o fim de um ciclo e o início de um outro ciclo. Esse outro ciclo é, já, também, o século XXI. Mas não é simplesmente um problema de cronologia ou de sensação subjetiva ou de impressões. É também uma ruptura de grande envergadura, de grande significado, que desafia a economia política, que desafia a sociologia, que desafia a política, a ciência política, a antropologia. As várias ciências estão sendo desafiadas para pensar essa realidade. E essa realidade é uma realidade, simultaneamente, nacional e mundial. Sim, o nosso horizonte, o nosso território, o espaço no qual nós estamos vivendo, não é mais simplesmente o local, não é mais simplesmente o nacional, sequer é mais simplesmente a América Latina. Já é um panorama, um mapa do mundo que é um mapa mundial. O que acontece na África, na Ásia, na Europa, assim como o que acontece na América Latina, no Caribe, na América do Norte, tudo isso está muito interrelacionado, tanto no nível do econômico, como no nível do político, no nível do cultural. É fácil demonstrar que já não sabemos mais qual é a linha divisória entre Oriente e Ocidente. E eu acho que isto é um emblema do cenário no qual estamos vivendo. a nova organização da sociedade, da economia e da política em escala mundial, tudo isso faz com que se dissolvam certas linhas divisórias e, é claro, se recrie em outras linhas, mas em outros níveis, com outros significados. Trata-se de um novo mapa do mundo, trata-se de uma nova realidade social, trata-se de um novo objeto de reflexão científica e trata-se de um cenário no qual todos já estamos vivendo. Nesse sentido, é que eu creio que a universidade pode continuar a desenvolver a sua tarefa, a sua missão, a sua capacidade de dar conta daquilo que acontece no imediato, no cotidiano, no âmbito do local, no âmbito nacional e no âmbito do mundial, mas reconhecendo que o que está ocorrendo em escala mundial tem implicações frequentes, contínuas, às vezes decisivas em tudo o que é nacional. Se é assim, realmente estamos vivendo num outro ciclo da história. Se é assim, podemos dizer que entramos num ciclo da história em que, de fato, começamos a poder falar em história mundial, em história universal, ou seja, aquilo que é o local, nacional, regional, é também necessariamente, e às vezes, muito necessariamente, um capítulo, uma dimensão, uma expressão da história mundial. Em síntese, este é o novo desafio diante do qual se encontram as ciências sociais. Elas estão sendo desafiadas para pensar, não simplesmente o nacional, mas também o mundial, em seus impasses e, claro, em suas perspectivas. Além de tudo o que é local, nacional, regional, cabe refletir e reconhecer que tudo o que é mundial, transnacional ou global entra nesta realidade, determina aspectos fundamentais dessa realidade local ou nacional. Essas são diferentes esferas da realidade. Tudo o que é nacional e mundial são, simultaneamente, esferas referidas, mescladas, reciprocamente constituídas. Elas não existem isoladamente. Os indivíduos, nós, outros aqui, neste momento, não somos simplesmente este ou aquele, João ou Maria, brasileiro ou paraguaio, mas somos também membros de uma sociedade que é mundial. Trata-se de reconhecer que, agora sim, começa a ser possível falar em humanidade, não somente no sentido metafórico, mas também como realidade. Mais do que nunca, agora sim, já podemos dizer que a universidade está realmente desafiada para realizar-se como um lugar privilegiado da humanidade. Muito obrigado. Palavras do professor Dr. João Batista Borges Pereira, diretor e presidente da Congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. O professor Dr. Dr. Jaco Batista Borges Pereira, diretor de cultura e extensão da USP, e aqui representando o magnífico reitor da Universidade de São Paulo, o Sr. Cláudio Batista Borges. O professor Otávio Lino, nosso ilustre embaixado, o Sr. Sefirano, chefe do Departamento de Sociologia, e meus colegas aqui presentes e seus visitantes. Esta é uma sessão de congresso. É a primeira parte da congresso normal, mas que é na verdade uma congresso virtualizada, porque é dedicada exclusivamente a homenagear o professor. Neste caso, o professor Otávio Lino. Eu peço licença ao protocolo para quebrá-lo. Como não sei quem manda o protocolo, eu vou quebrar sem saber exatamente como que é isso. Para poder transformar esta homenagem institucional numa espécie de homenagem mais pessoal, de caráter mais pessoal. e inevitavelmente dará nesta minha mensagem a alguns casos pesados. Mas prometo que seria rápido. Eu queria antes de mais nada dizer ao protocolo de Lino, que durante a minha gestão, como diretor da faculdade, Pelo menos dois professores. Eu gostaria de presidir a mesa ao lindar com o protocolo de título do professor Otávio Lino. O que não vai ser devido para ninguém. E os professores é o professor Otávio Lino, que já recebeu o título do professor Otávio Lino. Dessa perspectiva, eu digo ao professor Otávio Lino, que a sua homenagem, neste momento, em termos das minhas aspirações pessoais, significa realmente um fato. Esse é muito importante. E diga ainda ao professor Otávio Lino, que esta homenagem é uma homenagem da faculdade a um ilustre professor, cujas linguísticas intelectuais e pessoais foram expressas na excelente peça de salvação que o professor Otávio Lino. Mas, o que quer dizer da equipe também, a flor Otávio Lino, que mais do que homenagem da faculdade presta a ele, é ele que presta homenagem à faculdade. Algo seguinte, o título é testemunha que ele realmente é o professor da casa. Aquele que ajudou, está ajudando, independentemente de estar às vezes longe, esta comunidade na qual ele se tornou, na qual ele fez até praticamente o final da sua carreira, todos. Eu queria agora, em termos pessoais, ser absolutamente, e, mais do que uma honra, porque é uma honra ter um caráter institucional, é uma alegria muito grande, que é um professor que está com a segunda esta mesa. Ele se homenageia a Paulo Lino, porque ele representa para mim o meu professor, o meu professor. Foi meu examinador de mestrado. Com ele eu conto e aprendi muito enquanto professora, enquanto colega, enquanto participante de pesquisas de campo realizadas pelo Zoom há dois meses. E foi com ele que eu fui aprendendo como se pesquisava, como se cantava no campo. E me lembro até hoje, talvez de expressão, que eu não gostaria que eu falasse em público, mas que eu tenho que ir, sabe disso? Ele disse assim, olha, quando você pegar um bom informante, ou menos que uma coisa, você fez só o bagaço. E eu aprendi com ele, e eu passei meus alunos e dá resultado. Realmente, um bom informante você não perde. Tô sentindo metacólico. Tô sentindo metacólico. Mesmo porque nós não somos os negros. Metacólico. Mas, de qualquer maneira, eu volto a insistir que, na verdade, o votar de ele representa um público estranho. E mais que isso. Alguém, durante a minha vida acadêmica, deu inecrívocas demonstrações de oportunidade e muito respeito indireto. Por isso eu quero ver o protocolo. Eu acho que eu justifiquei bem a tela do protocolo. Muito obrigado. Ouviremos a seguir o pronunciamento do excelentíssimo senhor professor doutor Jacques Markovic, pró-reitor de Cultura e Extensão Universitária, que neste ato representa o excelentíssimo senhor professor doutor Flávio Fava de Moraes, magnífico reitor da Universidade de São Paulo. Professor João Batista, professor Otaviani, professor Otaviani, professor Otaviani, colegas, professores, alunos, funcionários. Antes de encerrar a sessão, cabe registrar e compartilhar alguns sentimentos. Eu penso que na aridez dos nossos colegiados, o ritual da concessão, do título de professor emérito, é provavelmente um dos rituais mais generosos da nossa Universidade. Mas generoso do homenageado com a Universidade. A generosidade do homenageado, que o professor Otaviani demonstrou essa generosidade, começa quando da sua trajetória no âmbito desta Universidade, quando, sem dúvida, ouve ao professor dar mais e muito mais do que dele se esperava. O professor Cedirano registrou tão bem essa trajetória. Mas também uma generosidade do coletivo desta faculdade, que anos depois, de um afastamento do professor, recupera a memória, registra de forma indelébil o quanto a nossa Universidade, através da Faculdade de Filosofia, deve homenagear. E este não é um reconhecimento passado. A locução do professor Otaviani, tratando do momento que a humanidade atravessa, e do papel que a Universidade deve desempenhar, mostra que a sua generosidade continua. Porque ele não tratou de um tema abstrato. Ele trouxe, neste momento de reflexão, para esta congregação, os desafios que nos cabe enfrentar, com a sua ajuda, professoria. Porque o senhor não se afastou das fileiras universitárias. No Instituto de Estudos Avançados, temos nos beneficiado da sua dedicação. Esse, portanto, é um momento generoso, é um momento de gratidão, é um momento de reconhecimento da competência, mas também um momento de registro para a perenidade. Os jovens que estão aqui nesta sala, tendo por símbolo a neta Ana, que está aqui, integrante do grupo dos familiares, mas integrante dessa geração que constitui o depositário de uma tradição, de um percurso que constitui o hélio para o futuro. Otávio Iani está sendo homenageado hoje, ao meu ver, mais do que um intelectual, foi um comunicador. Ele foi capaz de refletir e transmitir conhecimentos para uma comunidade ampla da sociedade. Ele foi capaz de refletir dentro da universidade, mas transferir para fora esse conhecimento. Nós, aqui na Universidade de São Paulo, em nome do leitor, professor Flávio Flávio de Moraes, em nome dessa universidade, registramos nossa profunda gratidão pelo trabalho que o senhor tem feito, pela herança que o senhor nos deixa e pelo desejo de continuar contando com a sua colaboração por muitos e muitos anos. Muito obrigado, está encerrada esta primeira parte da sessão solene da congregação desta faculdade. Agradecemos a presença de todos e desejamos uma boa tarde. Muito obrigado. Eu queria comunicar aos seus membros da congregação que dentro de 15 minutos o senhor lhe irem aqui para... Obrigado. 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 Obrigado.